Mentira velho E mais um Nem vai ruxar cara, porque tá bancando cara, porra Caralho viagem, eu grudei a mãe desse cara Eu nunca Consigo ganhar a primeira partida do mito Ele mais tá lançando essa temporada? Não velho, faz tempo Perdeu de novo o time que tu pegou Ah mano, os cara contra Eu sei que vai nerdar né Não tem o que fazer Essa escadal Nada aqui não 3 bans, 0 copa Me deu capa Matei 2 ainda de sorte mesmo Vai vir um leão comer Aqui Se liga É muito difícil ganhar isso aqui Se ele der a volta a mãe dele é É muito É É É Mentira velho E mais um Aí Galvão, sou teu fã viado Papo reto Que isso malandro Tu é brabo Papo reto É brabo Caralho IBGE do Crossfere tá em dia Que isso Pra ter a info exata Se ele tiver em pixel fechado Se ele tiver em pixel fechado ele ganhou Fumaça caminho Quantos jogadores tem Ah, eu vou perder esse tempo assim viu Pra nós servidor diferente Ah, não pego Cara, na minha cabeça tinha pegado no cotovelo dele Tá ligado Pega essa smoke aqui ó Fumaça caminho Ele não vai rushar quando é que B Ele não vai se segurar não Ele é leão mané Ele é leão Ele tá se segurando Olha a pedra Bombe A Bombe A Uma banca é um sonho Pra jala Vou ficar de mira Foda-se Assim ó Sei que pode parecer Bagulho de ilusão aí pra muita gente Mas eu Eu Pãozinho eu Falando Por vozes da minha cabeça Eu acredito que 2024 vai vir pra série HD Vocês pode clipar aí Pra dar risada porra toda mas Tipo assim O jogo nunca teve Tanta TT do jeito que tá tendo Com a quantidade de conteúdo ao mesmo tempo manja Na minha cabeça tem coisa aí por trás Fora que tipo assim Os caras sabem da situação do jogo em relação a cheater Tão meio que cagando entre aspas tá ligado Só tá tapando o sol com a peneira E ferro E ferro mano Tá ligado Então Não tiver vindo nada viado Tanto quanto estranho manja Muita gente ainda não sabe mas a Portal dos Créditos é a loja com o zp mais barato do Crossfire Lá você encontra todos os pacotes de zp com o melhor valor Lembrando que na primeira compra do mês Você recebe 50% de bônus no seu depósito E utilizando o cupom pãozinho Você ainda dá uma moral aqui pro canal Além disso tudo também você acumula pontos a cada depósito Que pode ser trocado futuramente por um pin totalmente gratuito Para de perder tempo Corre na Portal O link tá aí na descrição Ué tá maluco Muita coisa Muita coisa Muita coisa Muita coisa Kalau Tá boa esse anel Fque isso Cacheta Muito obrigado pela subseroamação Se você ver todos os benefícios Da pramam stir É a gfv2 o nome Ih mano é tudo miada Olha o triple kill agora Que isso Tipo, eu uso mira dinâmica Mas eu tava pinando hoje Deixei a mira aberta mesmo Não tava acertando a pistola Mas não peida não, não peida não Para a mira aqui Calma aí, né, cara Uma capa Tá pra ver Não sei se o Beto é melhor Tava cento e caralhada de pessoa Na Twitch, olha lá É isso, o 3A, cara Aqui, ó, outro smoke aqui, ó Postou o cor aqui na janela Tá ligado? Caralho Qual o cara do pixel mesmo? Postou aqui Aqui, ó Andou pra trás e jogou Pega a visão, ó Pega a visão Ah, não vai dar tempo Mas enfim Ela cai ali na frente do bomb Aqui, tapa a visão do GR todo Ah, foda-se Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping Lá você encontra o seu jogo preferido E as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado Para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom Evitar de jogar com algumas pessoas do jogo Não ficar falando muito palavrão Falar que o jogo é bom Blá, blá, blá Muita frescura, velho Mudar totalmente o vocabulário A forma que temos pressa Não vai ruxar, cara Porque tá bancando, cara Caralho, viado Eu grudei muito esse cara Que isso, ué Caralho, eu acertei ele Para que eu sou banido, viado O que eu mais tenho nesse jogo é banimento, porra Um dos requisitos é não ser banido do joguinho Fogo no buraco Fogo no buraco Fogo no buraco Tinasce mandou 10 reais Olha o fosco ligado Que isso, cara Fogo no buraco Maralho, 10zão, mané Comprou um açaí zero Não deixa esse buraco de atacor É só comprar as cores dela Na palheta de cores do jogo Fica na engrenagem da arma lá e ponto Vamos começar o meu job, Lucas Esses três pontos aqui é deles É Boa, TRN é muito bom também, viado Gruda tudo Esse M4 desgraçado aí do amigo Me livre Torre Como é que eu já agradeço que me virou membro, viado Ele vai tá lá, viado Ele vai Foi no bom, bebê E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.